Pove, pove, vamos lá, chegou o que eu queria que chegasse, o amortecedor, com certeza é Chinatown, tá filho? E aliás, pra não ter dúvida, o outro que eu peguei também é Chinatown, mas olha isso aqui ó, ó, lembra que eu mostrei pra vocês? Beleza, mas eu vou tirar ele daqui e vou levar na Target, peraí, já era removido, let's do it! Chegou, e eu preciso fazer um elogio, pelo seguinte fato, falaram que ia entregar dia 17, hoje é dia 17, e teve o ano chinês ainda, os caras mandaram uma mensagem, pode ser que atrase que teve o ano chinês, e não atrasou, vamos fazer o unboxing. Padre, é o original? Olha aí, e eu guardei a peça, caraca, eu guardei a peça, eu guardei a peça, que eu falei, pô, tu não vai vir com a peça, vai vir com a peça, ó, olha, olha, é a mesma caixa com imã, que eu comprei aqui. E veio com a peça, ó, eu guardei essa peça, eu trouxe, eu trouxe a peça, veio com a peça. Então tá aqui ó, matriz! Aluminum! Exato, olha, olha, ó, olha aí, é ele, é ele, já era, igualzinho o outro. Filhos, não é só lacing, tem a scooter, olha ela aí, ó, sitcom, The By Day, tá aqui ó, tio Guedinha. Bom, o que vai acontecer aqui? Motec mandou, ó que luxo, filtro de ar Orcan e as pastilhas Potenza, certo? Então se você tem uma scooter, o contato da Motec tá aqui, o Instagram, fala com eles, coloca aí um filtro de ar luxo, fala com o Padrelho. E a pastilha dois modelos, inclusive pra você conhecer se não conhece, a linha orgânica, que é a Superforça e a RC Fúria, que é sintetizada. Já tem uma pastilha rolando ali, da Potenza, vou tirar agora, pra ver como é que ela tá, tal, freinho luxuoso, ó, boneco, tá? Então, dependendo do que tá ali, agora eu não lembro, mas eu acho que eu devo tá com essa aqui ó, que é a Superforça. Eu vou colocar a sintetizada, que é pra já vir de RL, porque é o seguinte, vocês vão lembrar, com a Lander, eu usei muito essa pastilha aqui, inclusive quando eu fiz cartódromo com ela. Então, é um custo-benefício muito bom, opção, durabilidade, e se você quiser mais tranquilo também, você pode usar essa aqui. E vamos fazer o Gary aqui, vai? Ó, com somzinho de grilo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, se você tem sitcom, você sabe que esse disco aqui é um ralador de queijo, né? Moe, pastilha. Sentiu como moe, pastilha, meu. Não moe, padrão? Moe, pastilha, cabo, disco. Xiii, Maria. Af, Maria. Eu tô gostando desse somzinho. Onde é esse somzinho? É o elevador. Ah, então menos mal. Porque eu ia falar, pô, se é do amortecedorzinho, eu não escuto ele quando eu te... Aí, ó, aí, ó. Tinha que escutar ele passando em valeta, um grilinho. E sem filtro, isso é que é minha performance? Vem, o motor vai embora. Vem a performance e o motor vai embora. O que você achou aí, padre? Dá uma pincelada aí, passamos presinho, já zero. Vamos montar um que eu tenho. Você te deixa triste quando eu faço esse tipo de pergunta, padre? Me deixa muito triste. Por quê, padre? Até um pouco nervoso. Por quê? Espera que a galera não vai entender nada, mas tá bom. Mas fica assim, né? Que é legal, né? Então eu não queria fazer isso, padre Léo. Deixar você triste. Tá bom. Passou. Aí, padre. Você quer que filma, mostrar que tá bonito? Pronto. Tá aí, padre. Mostra que tá bonito. Tá bom. Filtro novo. Tá bom. O grilinho tá aí também. Faz o grilinho. Perfeito. Tá tudo certo. Ó, outra curiosidade pra você, filho. O pneu quadrado. Quadrado. O Duva também anda com o pneu quadrado. Tá aí, ó. Zoeira. Não tá quadrado. Só não tá no Limits. Mas não tá. Geralmente quando o pneu tá quadrado, você sente um vinquinho aqui, ó. Passa a mão no seu pneu, você vai sentir um vinquinho. Se estiver fazendo um vinquinho em algum ponto, quadrador. Mas no caso, ó, deixei o elefantinho direto aqui, ó. Nem quero usar ele todo. Bonito. Quero deixar ele aqui. Eu gosto de adrenalina. Eu quero filmar. Porque na hora que sacar, a gente vai ver se é dourado ou se é preto. Certo? Certo. Sacou já? Caraca. Quintas milhas, padre. O que que é? Pretosso. Então nós estamos usando uma super... É isso? Superforza. É essa aqui que a gente tá. Então a gente já tava de orgânico. E tá bom, hein? E tá bom, hein? Vai voltar? Não vai querer colocar uma cinter? Não vai querer colocar a cinter? O que que você vai fazer? Vou fazer um soltamento. Ah. Pensei que você... Entendi. Se ela tivesse zerada... É. Quando te deixar uma dela, ela já tá com meio osso. Mas vai bem, hein? Porque isso aqui é um ralador de queijo, meu. Olha, tá bom. E aí, vamos de cinter, então? Ou quer continuar orgânico? Não, põe cinterizado. Então vamos cinterizar. Você é piloto? Você é o racing? Você quer? Você é racing, né? Ah, tá luxo, Padre. Aí, ó. Já sumiu também do risquinho daqui, ó. Aqui já sumiu. Aí, ó. É, mas é super força. Ela mesmo. Olha aí. Vai. Vai. Olha a nova. Nossa. Os risquinhos todos aí. Tá mais que o dobro de espessura daquela. Então você quer um douradê? Vamos colocar um douradê. Douradíssima. Ah, vai dar uma precisa. E tava boa a bombinha, viu? Não tinha baixado. Deixa eu não encher. Eu vou ter que entrar na frente que senão eu não vejo. Vai, entra aí. Entra aí. Pode ir, pode ir. Vai que vai, vai que vai. Pera aí que ela vai prender aqui. Quer que eu aperte um pouco o freio pra te ajudar? Pera, Padre. Trocou junto? Junto. Geralmente é pra tá mais cansado. É, você tá falando comigo, né? Eu sou diântero. Eu sou diântero. Se bem que aqui eu vou dos dois, viu? Porque não tem freio motor. Eu vou igualitinho. Então não tem freio motor e todo o peso tá na traseira. Olha o motor aqui. É, então. Eu vou meio igualitinho. Mas vamos tirar essa dúvida? Eu acho que vale a pena tirar essa dúvida. Então? Soeragê. Tem o Ipon Soeragê e Tom Soeragê. Opa, opa. Tá melhor. Ah, tá melhor. Tá melhor. É, eu sou um dianteiro rider. Eu sou um dianteiro rider. É isso aí. Essa aqui tá luxuosa. Essa tá nova. Luxuosa. Você viu como eu prego a dianteira, filho? É, eu não sou muita referência de dianteiro. Eu acabo às vezes com o periodo dianteiro antes que o traseiro. Eu faço os negócios loucos, padre. É, mas é o certo. Olha. Quer fazer do... Nossa, mas tá muito zerinha. Quer fazer doação, padre? Quer doar? Você quer... Padre, essa aqui é sua. Faça o que você achar que tem que fazer. O que que é? É, a diferença é o que gastou. Vamos ver aqui. A dianteira tava morta. Essa daqui tá boa, hein? Ah, excelência. Excelência. Essas daqui tão um pouco mais, ó. De diferença, ó. É. Ah, vamos jogar nova. Já troquei mesmo, né? Se não... Olha esse ângulo, padre. Olha esse ângulo. E você tá ligado que eu não coloquei aeropipe, né? O aeropipe já veio. É a origem, né? É a origem. E essa aqui é totalmente natural. Sem CBS, sem ABS, sem nada. Ah, não tem nem CBS essa? Ninguém, não tem nada. Tem freio. Para. Essa para. O que ela tem é que tem freio. Que marca que é essa pinça? Pinça. Eu venho num H com... O que que seria? Herman? Herman Shoulder? Ah, põe uma marca aí, padre. Fala uma marca que é. Helmans. Helmans? Pinça Helmans. Aí, filhinhos, no luxo. Ó. Hum. 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 Vamos do outro lado. Do outro lado. Uelê. 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 Caraca. Ó, ficou chique, viu, padre? Bom. É o seguinte. Eu tenho mais uma missão pela frente. Vou colocar... This is... Esse vídeo continua para nós. Porém, para o padre, eu deixo ele aqui à vontade. Para você ir festejar, padre. Sexta-feira, bloquinho, carnaval. Você quer dar tchau para alguém? É, hoje eu quero agradecer. Vai. O Caio veio aqui, me deu um presente, me deu um livro. Caio, obrigado. É nozes. Vou ler durante o carnaval, hein? Aí sim. Aí sim, padre. Ele te mandou um abraço, hein, Durval? Ô. Então, together, então. Obrigado por acompanhar a gente. É nozes por trazer a sua moto aí. Valeu mesmo, viu? Então, isso é ser together. Tamo junto. E você, felinho, aguardo o próximo vídeo também, que os caras amam a dúvida de oficina. Então, tem que ter um pouco de tudo. Um pouco de tudo na sua vida tem que ter. Tá bom? Mas isso não é um tchau. Vamos para a garagem. Olha aí, felinhos. Dormiu. Bonitinho. Ó. No Vezins. Tudo no luxo. Tá certo? Agora é fazer o testamento. Na verdade, não precisa de muito testamento, que eu sei que vai funcionar tão bem quanto o outro. E sim, os dois são tchai e na. E funciona muito bem. Ah, mas Durval, esse aqui tá vazando, tá? Só que, olha só. Ó a panca, ó. Então, a peça desceu, tava comido, já tava meio torto aqui dentro. Então, não tinha como, ó. Pode ver que é bem diferente, ó. Ó, ela fica justinha. A peça lá, tá vendo? Aqui não, ela já tava mais pra baixo. A pancada. Então, por isso. Então, agora vai ficar luxo. E deixar na reserva. Tá bom. Valendo. É isso, felinhos. Tio Gueda é nóis. E agora no próximo vídeo. Au! 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 Au!